Alô garçom, só mais uma saideira Gustavinho, comigo assim Desce só mais uma saideira Pode subir na mesa que eu tô pouco me lixando Põe fogo na boca da champanhe Fecha as portas dessa zona que hoje eu tô pagando E só tá começando Vamos botar fogo, simbó! É tudo aqui Faz exatamente 12 meses que você não liga Não responde, ignora, sumiu da minha vida Disseram hoje mesmo que caso E em vez de chorar eu decidi, já recebei a mesa Que hoje eu comemoro um ano de tristeza Ganhei de presente só saudade É enfim, tava enroscado e desatei o nó Essa notícia me abalou, eu já tô bem melhor E se acaso a tristeza e solidão bater na porta Vou mandar vazar Desce só mais uma saideira Pode subir na mesa que eu tô pouco me lixando Põe fogo na boca da champanhe Fecha as portas dessa zona que hoje eu tô pagando Desce só mais uma saideira Desce só mais uma saideira Pode subir na mesa que eu tô pouco me lixando Põe fogo na boca da champanhe Fecha as portas dessa zona que hoje eu tô pagando Faz exatamente dois meses que você não liga Não responde, ignora, sumiu da minha vida Disseram hoje mesmo que caso E em vez de chorar eu decidi, já reservei a mesa Que hoje eu comemoro um ano de tristeza E ganhei de presente só saudade É enfim, tava enroscado e desatei o nó Essa notícia me abalou, eu já tô bem melhor E se acaso a tristeza e a solidão bater na porta Vou mandar vazar Desce só mais uma saideira Pode subir na mesa que eu tô pouco me lixando Põe fogo na boca da champanhe Fecha as portas dessa zona que hoje eu tô pagando Desce só mais uma saideira Pode subir na mesa que eu tô pouco me lixando Põe fogo na boca da champanhe Fecha as portas dessa zona que hoje eu tô pagando Desce só mais uma saideira Pode subir na mesa que eu tô pouco me lixando Põe fogo na boca da champanhe Fecha as portas dessa zona que hoje eu tô pagando E só tá começando Alô garçom, só mais uma saideira 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 Alô garçom, só mais uma saideira